Bem-aventurado Aquele Que teme ao Senhor E confia perpetuamente em Seu poder E medita de dia e de noite Noite e dia sem fim Sua casa é edificada sobre a rocha Não existe venda, vá pra destruir E a família que habita dentro dela No Senhor espera Espera no Senhor sem desistir Na certeza que Ele não falha Tudo Ele já preparou Seu amor nunca mudou Espere no Senhor sem desistir Seu amor nunca mudou Sua casa é edificada sobre a rocha Não existe venda, vá pra destruir E a família que habita dentro dela No Senhor espera Espera no Senhor sem desistir Na certeza que Ele não falha Tudo Ele já preparou Seu amor nunca mudou Espere no Senhor sem desistir Seu amor nunca mudou Seu amor nunca mudou Seu amor nunca mudou Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto